Aguarde, 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 convite, convite, convite. Personalizadas, 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 a floresta, a floresta. Voar, 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 voar. Assento 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 Capitão 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 Limora 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 Apertar Apertar Torre, aguarde, aguarde, convite, convite, personalizadas, personalizadas, floresta, floresta, voar, voar, assento, capitão, capitão, demora, demora, apertar, apertar, torre, torre, longe, 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 partem, 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 desejo, 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 portão, 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 no exterior, no exterior, avião, 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 Avião Borda 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 Dimit 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 Estátua 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 Picante 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 Longe Longe Partem Partem Desajo Desajo Portão Portão No exterior No exterior Avião Avião Borda 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 Dimit Dimit Estátua Estátua Picante Picante Estrangeiro 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 Liberdade 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 Distância 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 Construtores Abaixar 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Salve 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 Sinto 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 Lixo 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 Reciclar 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 Estrangeiro Estrangeiro Liberdade 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 Distância 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 Construtores 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 Abaixar 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 Lixo Lixo Reciclar Reciclar Frase 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 Banheiro 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 Impostar 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 Empostar Lida 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Porcento 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 Escova 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Terra 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 Oriental 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 Frase Frase Banheiro Banheiro Impostar Lida Lida Em vez de Em vez de Porcento Porcento Escova Escova Em vez Em vez Terra Terra Oriental Oriental Cavalheiro 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 Agradável 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 Siaira Ciaira 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 VENCIMENTO TOQUE 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 ESPERO 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 Imenso 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 IMPRESSIONANTE COSTA 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 Nem 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 Cavalheiro Cavalheiro Agradável Agradável Ciaia Ciaia Vencimento Vencimento Toque Toque Espero Espero Imenso Imenso Impressionante Impressionante Costa Costa Nem Nem Grama 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 Oceano 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 Ovalha Ovelha 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 Deus Rezo 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 Maravilha 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 Kupa 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 Amizade 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 Presente 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 Grama Grama Oceano Oceano Ovelha 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 Calendário Calendário Deus Deus Rezo 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 Maravilha Maravilha Culpa 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 Amizade 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 Presente Presente Esforço 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 honestidade tesouro 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 problema 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 honesto 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 inteligente 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 golpe 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 batida 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 alma 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 chateado 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 esforço esforço honestidade 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 tesouro 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 problema problema lema honesto 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 perdoar 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 Coração 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 Importam 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 Incrível 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 Humano 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 Kilometro 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 Ariane 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 Desolado 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 Resultado 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 Preencher 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 Perdoar 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 Coração Coração Importam 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 Incrível 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 Humano 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 Kilometro 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 Desolado Resultado 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 Preencher 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 Silêncio 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 Val 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 Tipo Língua 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 Métrof 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 Pastar 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 Suponha 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 Bonito 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 Fertil Fertil Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Silêncio 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 Val Val Tipo Tipo Língua 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 Suponha Suponha Aut-'Bisro Tutor Suponha switching Período de férias Organização Machucar 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 Todo 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 Saltar 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 Contagem 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 Potes 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 Evita 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 Espelho 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 Tren Tren Trem Trem Período de férias Período de férias Organização Organização Machucar Machucar Todo Todo Saltar Saltar Contagem Contagem Pote Pote Evita Evita Espelho Espelho Trem Trem Metade 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 Guerra 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 Trimestre 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 FIM Tratar 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 Acreditam 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 Fantasma 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 Truque 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 Colhaita 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Metade 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 Guerra 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 Trimestre Trimestre Fim 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 Tratar 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 Acreditam 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 Fantasma 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 Trude 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 Colhaita 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 Desde a Estilo 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 Tradicional 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 Crescimento 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 Orar 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 Ocidental 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 Inicio 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 Inundar 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 Desastre 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 Tremor de terra 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 Desde a Desde a Estilo Estilo Tradicional 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 Ocidental Início Início Inundar Inundar Desastre Desastre Tremor de terra Tremor de terra Vento 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 Rocha 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 Ainda 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 Cinza 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 Destruir 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Tempestade 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 Chantar 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 Dentro 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 Entirrar 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 Vento Vento Rocha 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 Ainda 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 Cinza Cinza Destruir 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Tempestade Tempestade Chantar Chantar Dentro 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 Entirrar 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 Exceto 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 Bateria 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 Caridade Caridade COMPLETO COMPLETO E FUTURO E FUTURO E FUTURO E FUTURO CANSADO 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 DIRIGIR 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 SENTIDO 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 RAPIDEZ EXCETO EXCETO BATERIA BATERIA CARIDADE CARIDADE MONSTRO MONSTRO COMPLETO COMPLETO FUTURO 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 CANSADO Cansado Dirigir Dirigir Sentido Sentido Rapidez Rapidez Empurrar 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 Verifica 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 Custo 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 Asa 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 Sistema 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 Pergar 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 Asa 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 Mundo 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 Mordida 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 Empurrar Empurrar Verifica Verifica Custo Custo Asa Asa Sistema Sistema Pergar Pergar Século Século Haja Haja Mundo Mundo Mordida Mordida Faço 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 Entre 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 Antigo 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 Máquina 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 Mistério Sintuas 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 Túmulo 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 Ferramenta 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 Valioso 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 Fácil 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 Antigo Máquina Máquina A medida A medida Mistério Mistério Simples 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 Túmulo Túmulo Ferramenta Ferramenta Valioso 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 Tijolo 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 Imperador 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 Tráfego 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 Pressione 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 Amigo por correspondência 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 Atraso Atraso Atraso, atraso, em direção a, em direção a, em direção a, em direção a, pirâmide, pirâmide. Pirâmide, pirâmide, exterior, 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 aeroporto. Aeroporto, aeroporto, aeroporto. Tijolo, 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 imperador, imperador. Tráfego, tráfego, pressione, pressione. Amigo por correspondência, atraso, em direção a, em direção a, pirâmide. Pirâmide, exterior, exterior, aeroporto, aeroporto. Pavimentar. 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 Sincero. 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 Cumprimentar. 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 Aumentar. 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 caro 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 falhou cultura 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 sniante 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 sulitário 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 roubar 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 pavimentar pavimentar sincero 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 cumprimentar 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 aumentar aumentar couậnar caro 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 SEMIANTE SOLITÁRIO SOLITÁRIO ROUBAR ROUBAR FRANGO 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 PERFEITO 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 PERCEBER 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 O O O O Apesar 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 Braço 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 Segue 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 Treinador 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 Direção 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 Guia 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 Frango Frango Perfeito Perfeito Perceber Perceber O O Apesar Apesar Braço Braço Segue Segue Treinador Direção Direção Guia Guia Operação 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 Polo 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 Poder 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 Rota 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 Sries Serias 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 Perderes 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 Sugerir 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 Biscoito 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 Alegre 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 Operação 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 Polo 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 Poder 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 Nego Serias Serias Perder-se Perder-se Sugerir Sugerir Biscoito Biscoito Alegre Alegre Diamante Diamante Cintilação 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 Cimeira 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 Tambor Tambor Verdadeiramente 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 Reunião, 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 superado, 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 diferença. Diferença, 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 deficiente, 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 deficiente. Instrutor Conquistar 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 Cintilação Cintilação Cimeira Cimeira Tambor Tambor Verdadeiramente Verdadeiramente Reunião 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 Separado 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 Diferença 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 Um gregulho Um gregulho Um gregulho Um gregulho Amado 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 Feio 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 Cavalo 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 Tecnologia 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 Lento 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 Largo 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 Tufon Cerebro 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 Baixo 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 Um gregulho Um gregulho Amado 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 Feio Feio Cavalo Cavalo Tecnologia 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 Lento 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 Largo Largo Tufon 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 Cerebro 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 Baixo Baixo Troca 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 Dificil Dificilmente Dificilmente Conduzir 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 Permitir 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 Músico 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 Realizar 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 Recusar 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 Cuidado 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 Independência 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 Tornar-se 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 Troca Troca Dificilmente Dificilmente Conduzir Conduzir Permitir Permitir Músico Músico Realizar Realizar Recusar Recusar Cuidado 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 Independência Independência Tornar-se Tornar-se Condutor 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 Concurso 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 Voz 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 Couro 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 Envergonhado 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 Multidão 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 Menos 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 Centavo 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 Advogado 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 Pesado 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 Condutor Condutor Concurso Concurso Voz Voz Coro Coro Envergonhado Envergonhado Multidão Multidão Menos Menos Sintavo Sintavo Advogado Advogado Pesado Pesado Comunicação 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Quadrinho 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 Portátil Quadrinho 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 Milha Minha 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 Vieta 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 Milhão 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 Excelente 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 Teatro 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 Desaparecer 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 Comunicação 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 Local na rede internet Local na rede internet Quadrinho 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 Dieta. Milhão. Milhão. Excelente. Excelente. Teatro. Teatro. Desaparecer. Desaparecer. Pintura. 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 Escritório. 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 Poucos. 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 Cartão. Pestal. Cartão. Pestal. Cartão. Pestal. Cartão. Experiência. Experiência 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 Sujo 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 Visão 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 Castanho 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 Enquanto 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 Lápis 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 Pintura Pintura Escritório Escritório Poucos Poucos Cartão Postal Cartão Postal Experiência Experiência Sujo 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 Visão 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 Castanho 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 Enquanto 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 Lápis 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 Movimento 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 Ficção 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 Gordura 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 Escolher 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 Provista 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 Ciclo 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 Biblioteca 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 Estação 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 Pinista 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 Subir 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 Movimento Ficção Ficção Gordura Gordura Escolher Escolher Revista Revista Ciclo Ciclo Biblioteca Biblioteca Estação Estação Pinista Pinista Subir Subir Causa 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 Nuvem 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 Etoile 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 Sul 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 Discurso 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 Uivo Avenida 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 Nacional 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 Objeto 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 Pipoca 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 Causa Causa Nuvem Nuvem Atual Atual Sul Sul Discurso Discurso Uivo Uivo Avenida Avenida Nacional 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 Objeto Objeto Pipoca Pipoca Clássico 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 Pacífico 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 Estudio 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 Compromisso 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 Lixo 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 Chão 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 Especial 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 Média 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 Temperatura 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 Poluir 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 Pacífico Pacífico Estudiam Estudiam Compromisso Compromisso Lixo 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 Chão 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 Especial Especial Média 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 Relatório Relatório Gelo 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 Fundição 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 Rápido 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 Chuva 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 Abaixo 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 Queimar 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 Clima 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 Icaito 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 Nível Relatório Relatório Gelo Fundição Fundição Rápido Rápido Chuva Chuva Abaixo Abaixo Queimar Queimar Clima Clima Efeito Efeito Nível Nível Produzir 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 Difícil 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Carteira 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 Decidir 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 Curso 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 Barco 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 Mar 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 Produzir Difícil 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 Ao longo Ao longo Carteira 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 Greve Greve Decidir 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 Curso 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 Mar Adormecido 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 Sobre 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 Do Madeira Do Madeira Do Madeira Do Madeira Pia 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 Prata 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 Vidro 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 Min Ventilador Fonte 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 Fada 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 Adormecido Adormecido Sobre Sobre De madeira De madeira Pia Pia Prata Prata Vidro Vidro Energia 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 Ventilador 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 Fonte Fonte Fada Fada Conto 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 Proprietário 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 Sorte 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 Remo 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 Linha 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 Ciúmes 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 Norte 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 Cinzento 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 Dinheiro 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 Cadaia 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 Conto Proprietário Proprietário Sorte Sorte Remo Remo Linha Linha Ciúmes Ciúmes Norte Norte Cinzento Cinzento Dinheiro Dinheiro Cadeia Cadeia Acidente 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 Retorna 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 Enganação 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 Tribunal 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 Mente 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 Descobrir 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 Explicar 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 Científico 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 Experimentar 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 Propósito Compósito Propósito Acidente Acidente Retorna Retorna Enganação Enganação Tribunal Tribunal Mente Mente Descobrir Descobrir Explicar Explicar Científico Científico Experimentar 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 Propósito Propósito Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Cisne 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 Molhado 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 Ladra-o 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 Juiz 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 Pena 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 Assar 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 Fresco 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 Continuar 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 De repente De repente De repente De repente Algum lugar Algum lugar Cisne Cisne Molhado Molhado Ladra-o 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 Juiz 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 Pena Pena Assar Assar Fresco 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 Continuar 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 De repente De repente Respirar 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 Aconselhar 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 Sensato 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 Moeda 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Senhor CANDURU 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 ATTRAVESDA ATTRAVESDA Através da Através da Cobertura 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 Respirar Respirar Aconselhar Aconselhar Sensato Sensato Moeda Moeda Colega de classe Colega de classe Senhor Senhor Canguru Canguru Já Já Através da Através da Através da Cobertura 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 Aviso 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 Título 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 Café 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 Corredor 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 Membro 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 Padaria 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 Sabedoria 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 Calma 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 Nervoso 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 Ávido Ávido Título Título Sempre 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 Café Café Corredor Corredor Membro Membro Padaria 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 Sabedoria Sabedoria Calma Calma Nervoso 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 Brilhante 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 Paciente 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 Parece 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 Prisão 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 Taxa 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 Cris 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 Trisze Facto fon's Cris Analytics Cris Apreciar. Pato. 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 Parede. Parede. Brilhante. Brilhante. Paciente. Paciente. Parece. Parece. Prisão. Prisão. Taxa. Taxa. Cruz. Cruz. Facto. Facto. Apreciar. Apreciar. Pato. Pato. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Bandeira. 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 Geral. 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 Opinião. 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 Rapidamente. 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 Certamente. 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 Chocar. 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 Chocar Prefeito 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 Sino 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 Charlatão 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Bandeira 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 Geral Geral Opinião Opinião Rapidamente Rapidamente Certamente Certamente Chocar 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 Perfeito Sino Sino Charlatão Charlatão Estragar 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 Ganhar 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 Além de Além de Além de Além de Cortina 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 Futebol 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 Mentira 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 Petinho 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 Capacete Petinho Petinho Tinho Capacete Petinho 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 Proteger 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 Rosa 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 Estragar Estragar Ganhar Ganhar Além de Além de Cortina Cortina Futebol Futebol Mentira Mentira Patinho Patinho Capacete Capacete Proteger Proteger Rosa 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 Merda Apocal Amig 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 Abertura